E aí galera beleza tentar ganhar as arminhas do evento aqui para um parceirinho aqui inscrito no canal vamos lá ver se eu dou sorte lembrando que mn galera não tem para correr é sorte viado sei que ganha com a caixa pode ser que ganhe com 500 caixas depende da sorte 8 games tiver de bom amor 3 é um número bom né de sorte eu gosto do número 3 super dragon boazinha barretão ganhei porra pistolinha 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 o número 3 númerozinho da sorte haha vai tola sou pica viado será que dá para pegar outra em olha viado olha que apareceu será que vem outra ganhasse mais uma arminha para esse cara que eles cagadores olha a luva viado porra tá ali em ah creio que é errado tá bem aqui ó nessa curvinha aqui tá bom tá bom caixa dada pelo governo aí olha aí vamos procurar aqui a brincadeira galera a moleque ó 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 a bag do moleque a maladrão tamo junto galera é nóis é isso aí deixa eu te like foi 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 foi